Olá, olha eu aqui de novo, seja bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Está aqui mais um livro que tenho aqui do Steve Jobs e esse aqui é As Frases Mais Inspiradoras do Visionário Líder da Apple. O Mundo Segundo Steve Jobs. É isso aí pessoal, as frases mais inspiradoras. Olha só que bonita maçã e tal. Então aqui dentro também tem frases que inspiram a nós que somos empreendedores a sair de manhã e lutar mais um dia para vencer. Alguns leões que nós deparamos com eles no dia a dia, olha só, Steve Jobs e essa coisa de visão. Não há segundo ato na vida dos americanos e daí por diante. É que eu estou atrás da câmera aqui e aí está difícil para ler através da tela da câmera, entendeu pessoal? Então está aqui as frases bacanas do Steve Jobs. Olha, são frases pequenas, você pode ler uma, duas, cinco. E mais uma coisa, é a frase mais conhecida do Steve Jobs. Ele costumava conversar, falar de alguns projetos e quando todo mundo pensava que tinha acabado, ele dizia, ah, e mais uma coisa? E aí ele sempre tinha alguma outra coisa para falar, mais uma coisa para apresentar. E aí é isso aí pessoal, esse é mais um livro que você deveria ter aí na sua coleção, na sua biblioteca, não sei o que você tem, se tem biblioteca, se tem um livro, dois livros, dez livros, cem livros, não sei quantos. Eu sei que eu já li mais de trezentos livros, não só do Steve Jobs, é claro, mas outros livros, outros e outros livros que também eu vou fazer vídeos para colocar aqui, para vocês conhecerem. A minha coleção, meus livros que eu já li. Eu não sou rico, mas eu gosto de ler algumas coisas para ficar inspirado a fazer certas coisas na vida. Mas com respeito à tecnologia, eu adoro ler livros sobre tecnologia, os criadores, os inventores. Eu tenho o livro do Alan Turing. Alan Turing foi o cara que criou o primeiro computador do mundo. O código binário, o que é código binário, camarada? Código binário é 010101010101, infinitamente 101. É chamado de código binário criado por Alan Turing. Eu tenho o livro dele, eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês. E algumas pessoas acham que esta maçã mordida da Apple é em homenagem a Alan Turing. Por quê? Porque Alan Turing, ele foi condenado à prisão na Inglaterra porque ele era homossexual. Naquela época, ser homossexual era crime. E aí, ele foi preso e como ele ficou depressivo, ele comeu uma maçã envenenada. É! Eu acho que ele havia assistido Branca de Neve e aí ele aprendeu que comer uma maçã envenenada ele poderia morrer. E aí, Alan Turing, ele foi encontrado morto com a maçã mordida. Mas aí, eles perguntaram ao Steve Jobs se essa maçã era relacionada, se tinha alguma coisa a ver com a história de Alan Turing. Ele negou, disse que não, absolutamente não tem nada a ver. A Apple chamava-se Apple simplesmente porque ele adorava maçã. É outro detalhe do Steve Jobs. Ele adorava maçã. Ele almoçava, jantava maçã. Ficava semanas sem comer comida natural, como todos nós, seres humanos, comemos. Ele não comia. Ele só vivia de maçã e cenouras. Maçã e cenoura. Cenoura, maçã. Maçã, cenoura. Cenoura, maçã. Maçã, cenoura. Cenoura, maçã. E daí por diante. Então, aí está o símbolo. Por isso que ele deu o nome da empresa de Apple. Apple significa maçã. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau!